Olá, olá, Maris. Sim, eu estou aqui. Sim, estou pronta. Uau! Quem está se sentindo louco hoje? Eu estou me sentindo. Mas será que eu estou me sentindo louco hoje? Ou será que eu estou percebendo o que está acontecendo no universo? O que eu estou percebendo e o meu corpo está percebendo hoje? Ah, é isso aí. Então, conforme você vai escolhendo mais percepção, você vai se sentir mais percebendo mais de tudo. Sabe quando o gato sente cheiro de comida em uma distância muito longa? Muito longe? Será que vocês estão se tornando um gato da consciência? Se tornando essa percepção, esse monstro de percepção que só está percebendo todas essas mutações que não estavam disponíveis antes. E eu diria, use esse momento para correr suas barras ou corra suas próprias barras para que você não se sinta esquisitão, caído. E daí você não se sinta doente e nem se sentindo louco, por favor. O que você pode reconhecer hoje sobre você e seu corpo? O que mudou para você? E tudo que não permite que você seja, perceba, receba tudo isso? Serto, errado, boi, mal, pote, 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 todas as nove curtas, garotos, além-se. Sabe quando você passa por um momento e daí você precisa de um tempo para se recuperar? Ou quando você corre uma moratona muito longa e seu corpo precisa de descanso? Então, como seria dar esse momento de descanso para o seu corpo? Às vezes pode ser um pouco cansativo, mas e se? Se você finalmente está deixando esse tempo para descanso. E daí, como seria pedir mais facilidade com isso? E acessar mais do que você sabe e como você sabe? Se você não tivesse que se preocupar, se você não tivesse que curar o ponto de vista de ninguém e ninguém sem se machucar e machucar o seu corpo? Que contribuição você poderia ser no planeta hoje? Será que você esteve diminuindo a sua magia? Ou será que você começou a se machucar mais? Se machucando no caminho para provar que você se importa com o peso das pessoas? O que é se importar? Como seria se importar de verdade? Permitindo que eles escolham, eles façam as próprias escolhas e eles ainda assim sejam uma contribuição. Isso também inclui a sua permissividade de incluir todas as energias e permitir ser todas essas energias. Então, o que você pode mudar no seu universo hoje que gerará uma mudança no universo? Será que você gostaria de parar de se machucar pelas outras pessoas e simplesmente ser uma contribuição? A única maneira que isso funciona é você se permitir todas as vezes. Continua se expandindo. Deixa que o universo te presenteie com essa percepção do que é ser um verdadeiro presente sem se machucar. O que é ser um verdadeiro presente sem se machucar? Se a gente parasse todo mundo de se machucar pelos outros, e todo mundo começasse a se permitir, a ser a permissividade do ponto de vista de todo mundo, como que seria isso? Como seria isso? Você gostaria de ver esse tipo de mundo? Você gostaria de ver essa realidade nesse planeta? Um mundo sem julgamento, sem certo nem errado? Onde você pode ser, o que você pode ser, quem você quiser ser, como você quiser ser, onde você quiser ser. E isso se torna a regra de vida para todo mundo. Será que isso é possível pedir por isso? E se for sim, você gostaria de pedir por isso? Hoje. Uau! Contribua para isso. Seja uma parte dessa mudança. E como que essa mudança vai ocorrer? Quando você parar de se machucar pelo ponto de vista dos outros, e daí você parar de se fazer aí de errado, ou certo por estar errado, ou errado por estar certo, mesmo que você esteja errado. Então, é o primeiro, a primeira cirurgia. Antes de você se tornar um cirurgião especializado, você precisa fazer um comprometimento de não sofrer por outras pessoas e não se machucar por causa dela. Se alguns de vocês pararem de sofrer hoje, existe menos sofrimento no planeta. E daí isso é um convite para possibilidades diferentes apareçam para outras pessoas. E daí você se imagina, se você não tivesse sofrimento, quem estaria presente na sua vida? Bom, vamos chegar nesse ponto e a gente descobre. Continua expandindo, expandindo e relaxando para dentro da Terra e além dela. se você não estivesse sofrendo por outras pessoas, onde você colocaria essa energia? Se você não estivesse sofrendo por outras pessoas, quanto de energia você teria disponível para criar sua vida? E que tipo de vida você gostaria de criar que é além do sofrimento? Uau! Se você já começou a sofrer cada vez menos e menos, reconheça isso e permita que esse sentimento cresça. porque mesmo que for 1% a menos, isso importa, isso conta, isso é importante. Mas para a gente alcançar 60%, 70%, 80% e além de sem sofrimento, cada por cento conta. Então, continua-se expandindo. Continue escolhendo. E não importa o que? Continue pedindo por mais alegria, não importa o que acontecer. Mais alegria, não importa como. Mais alegria, não importa quem. E não sofrimento, não importa quem. se sofrimento não fosse tão valorizado, se não existisse dor, Então, o que será que você escolheria? Se não houvesse dor? Será que existiria algum ganho? Quantos de vocês funcionam num universo de não dor com dor? Vocês gostariam de destruir tudo isso agora, por Deus e leões? Por favor, pode. E se dor fosse uma percepção de alguma coisa que você precisa adereçar para mudar? Onde estaria essa percepção? Onde ela está te direcionando para você olhar agora? Mais uma vez. Se você não precisasse sofrer, se você não tivesse que criar sofrimento no seu corpo, o que mais seria possível? Para você, para o seu corpo, para o universo. Quando vocês estiverem prontos, vocês podem abrir seus olhos. muito obrigada. Uau! Uau! Gente! Um beijo! Tchau! 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 Tchau!